A Circoloco é uma comunidade que incentiva o desapego total. Religião, classe, gênero, nada disso importa quando a música domina a cena. Fruto da colaboração com essa marca inclusiva e visionária, este tênis Adidas incorpora esses valores com design inspirado na música. Noites de verão e um entendimento profundo do que significa comunidade. O modelo de basquete icônico foi atualizado com um cabedal de couro premium sobre um solado semi-translúcido. A fivela dourada com pingente dá o toque final.